Música Ah, mas não tem que enfim, quando já chegou, se o casamento fosse na igreja, era a noiva que ia chegar atrasada, mas como o casamento é aqui, quem se atrasou foi o senhor. Padre, padre, acorde, seu Petruco chegou. Já disseram sim, já disseram sim. O senhor acha que se nós já tivesse dito sim, nós estávamos aqui acordando o senhor? Casa a gente logo, padre, casa a gente logo. Sim, sim, esse é um casamento excepcional, porque está sendo realizado dentro de casa, quando tinha sido feito na igreja, mas eu concordei devido à pressa da noiva. É, até parece que está prinha. A senhora falou alguma coisa ou não? Não, não, só resmunguei. Mas o senhor vai dar importância para o que está falando essa burra véia aqui? Por favor, casa nós depressa. Ô, padre, 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 casa logo, os dois de uma vez, casa. Então vamos dispensar as formalidades, mas me abre essa porta, por favor, aí da casa, tá? Dona Mimosa Lopes da Costa, a senhora aceita o senhor Calisto de Oliveira como seu legítimo esposo? Eu aceito, aceito sim, padre. Aí o senhor não imagina como eu esperava por esse momento. O senhor não tem ideia da bondade do seu ato vindo até aqui, apressando as coisas, porque senão esse safado era bem capaz de não casar comigo. O senhor não imagina, eu esperei muito, muito por esse... Basta dizer sim. Sim, sim, sim. Mas, continuando o que eu estava dizendo... Dona Mimosa, dona Mimosa, fecha o bico, senão esse casamento não acaba nunca. Mas é que eu estou muito nervosa. Dona Mimosa! Está bem, está bem. Se vocês querem estragar o dia mais feliz da minha vida, estraguem. Eu sou mesmo uma pobre coitada. Sim, sim, eu já disse sim. Pode continuar. Sim, sim, sim. Senhor Caliço de Oliveira aceita como sua legítima esposa a dona Mimosa Lopes da Costa? É o jeito, né? Sim ou não? Bom, já falei sim, meu Deus do céu. O senhor vai ficar perguntando isso a noite toda? Então, eu os declaro marido e mulher. Podem trocar as alianças. As alianças? O Caliço, mas você é um burro velho mesmo. É um jumento mesmo que não serve para nada. Levanta as mãos para o céu e agradeça, agradeça por ter aqui um homem bom do seu lado. Que eu vinha vindo para cá no caminho e pensei o que é, que é, que é, que eu havia de comprar para dar de presente. Pensei em comprar as alianças. As alianças que você não havia de ter dinheiro para comprar. Tu é? Mas o senhor não me paga o meu ordenado faz anos, né? Vai ficar me criticando? Vai ficar me criticando? Pega as alianças. Pega, mano. Agradecido. Ok. Ah, dá uma Mimosa. É... E agora o peixe, tu me mostra o peixe. Ah, na frente de todo mundo não, hein? Ah, que é isso? Eu me casei, eu faço questão do beijo. Mas como a senhora pode ficar nervosa e desmaiar aí, fazer feio na frente do padre, eu vou beijar só na testa, tá? Oi, segura, segura. Bom, agora então eu acho que começa a lua de melo, né? Ai, que coisa feia de se dizer. Eu passei a manhã inteira na cozinha preparando um bolo para vocês. Ela fez um bolo? É. Fez um bolo para a gente, dona Néca. Ué, mas... E eu pensei que você era contra o casamento, que você não tinha se conformado de ter perdido o que você perdeu. É, eu contra. Mas se fui eu que dei ideia para a dona Mimosa, não estou conformada, não estou feliz. Amanhã mesmo vou começar uma novena para agradecer por ter me livrado de um... De um traste que nem eu ser malagradecido.